E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E hoje galera, um vídeo diferente do normal, porque hoje eu vou levar vocês pra seguir o meu dia a dia aqui no Canadá Bom galera, hoje é terça-feira, dia de ir pra escola e meio que já tá na hora de ir pra escola Então eu vou levar vocês pra ir junto comigo na escola, pra almoçar, pra dar um rolê por Vancouver E nesse meio tempo eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram Você que não me segue no meu Instagram, vai lá, arroba Fê Batista, beleza? Esse vídeo aqui eu vou tentar ser 100% sincero, ou melhor, 300% sincero Se desse galera, eu levaria o detector de mentiras junto comigo, lá pra escola e sei lá, pra todos os lugares que eu for hoje Só pra responder as perguntas de vocês, beleza? Mas bom, vamos começar essa jornada e vamos tomar um cafezinho, vamos lá Bom galera, eu sei que eu disse pra vocês que eu ia trazer o cafezinho, mas na realidade eu só trouxe o copo, tá? Porque o café eu já tomei, porque eu quase cheguei atrasado na escola, então eu tive que correr pra entrar na sala Não tive tempo de gravar, mas pelo menos agora eu estou dentro de uma sala de aula pra falar com vocês Responder perguntas pra vocês A VGC disponibilizou essa sala aqui pra eu poder gravar esse pedacinho do vídeo E bom, vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas sendo o mais sincero possível, beleza? E a primeira pergunta é do Felipe, que ele perguntou como que você tá, Fê Batista E, bom, muito obrigado Felipe pela sua pergunta, eu espero que você esteja muito bem E bom, eu tô bem, eu só tô um pouco gripado, né? É a primeira vez que eu fico doente aqui no Canadá E tanto que é por isso que o Mike faltou hoje aqui na escola, porque o Mike tá doente Eu peguei a gripe ontem e eu acho que o Mike deve ter pegado a gripe hoje de mim Então por isso ele ficou de cama, eu já... eu vim aqui porque eu tô um pouquinho melhor, tô tomando remédio Então, tô melhorando, tô melhorando Bom, galera, uma outra pergunta é a pergunta do Daniel, perguntando você vai voltar pro Brasil? Sim, Daniel, eu vou voltar, não sei quando, talvez eu volte pra visitar Mas eu não sei se eu voltaria para morar no Brasil Até porque eu tô fazendo todo um plano, todo um planejamento, um projeto pra morar aqui no Canadá e ficar aqui Isso também não significa que eu vou ficar aqui pra sempre, sei lá, eu posso voltar pro Brasil pra fazer eventos Posso voltar pro Brasil pra ver minha família, que é o que eu vou fazer, eu acho que em setembro Então em setembro eu provavelmente vou estar no Brasil E, bom, vamos pra próxima pergunta E, bom, a Francine perguntou por que você e os meninos decidiram se mudar para o Canadá Bom, Francine, isso é uma história muito engraçada Porque ano passado, quando a gente veio aqui, passou uma semana a convite da Broadband TV A gente ficou apaixonado pela cidade A gente conheceu a cidade, conheceu algumas pessoas, conheceu a cultura Assim, um pouquinho, né, porque sete dias não é muito Mas isso foi o suficiente pra deixar a gente apaixonado por Vancouver, pelo Canadá todo Eu ainda quero conhecer todo o Canadá, ir pra parte de Ontário, pra Toronto Mas Vancouver, gente, eu me apaixonei pela cidade E depois que a gente voltou pro Brasil daquela viagem A gente juntou nós três na mesa e falou assim Não, vamos se mudar pra lá, é o que a gente quer, é o nosso sonho mudar fora E, sabe, morar fora do Brasil é algo incrível É super uma experiência totalmente diferente do normal E uma experiência que cresce você num nível absurdo Eu aprendi muito morando aqui Eu tô aprendendo ainda, seja da cultura, da língua, outras culturas Até porque como eu tô estudando aqui na VGC Tem muitos alunos internacionais, ou seja, eu tenho amigos da França, da Itália, da Coreia, do Japão Então, todo dia a gente tá conectado com pessoas novas, pessoas diferentes Pessoas de outras culturas Então, é uma experiência surreal, galera É uma experiência surreal estar morando aqui E, bom, o Kaleu perguntou o seguinte É divertido estudar no exterior? Qual a parte ruim? Bom, eu acho muito divertido, eu acho muito legal É sempre, como eu digo, uma nova aventura, uma nova experiência E a VGC, que é a escola que eu e o Mike, a gente tá estudando Proporciona toda uma grade pra vocês Uma coisa muito interessante, galera, que a VGC faz São os eventos Eles fazem eventos mensalmente Pra você se reunir com a galera, conhecer pessoas novas Até porque tem a divisão de salas Mas aqui nesses eventos, galera, é todas as salas da escola inteira unidas E olha só, galera, essa aqui é a tabela de atividades do mês de junho E o principal que tá em destaque aqui é uma viagem pra Rocky Mountains Onde você vai passar, olha só Três dias, calma, tem que focar Três dias acampando Vai ter um safari no rio Vai ter comida Vai ter praias, lagos A gente também vai poder ver animais Então a VGC sempre dá umas oportunidades pra você conhecer Vancouver E conhecer coisas novas Tem viagem pra os Estados Unidos Tem muita coisa legal E olha só que doido esse aqui, galera Tem um sorvete que são mais de 200 sabores que você pode ir E a escola vai levar você Então tem muitas coisas muito doidas Bom, gente, o Yuri Fernandes mandou a seguinte pergunta Foi difícil achar um apartamento no Canadá? Então, Yuri, sim e não Porque o seguinte Aqui no Canadá, principalmente em Vancouver Que é uma região muito cara de imóvel A gente tem muitas pessoas E poucos imóveis Ou seja, tem poucas casas, poucos apartamentos Até por causa da proteção ambiental daqui Então você tem poucas opções Ou seja, não é você que escolhe uma casa É a casa que escolhe, literalmente Porque quando você aplica pra alguma casa Ou entra em contato com elas A maior parte das pessoas não vai te responder A gente mandou mais de 50 e-mails E apenas, tipo, 10 responderam E desses 10, só 5 continuaram com visita A gente visitou 5 locais Só 2 deram uma resposta Só 2 mostraram dispostos a alugar pra gente E aí no final só 1 sobrou Que foi o apartamento que a gente tá Porque a outra casa que a gente tinha O Peck até fez um vídeo sobre isso Ele falou, ó Eu não posso alugar pra vocês Porque vocês são jovens Vocês são adultos Jovens, né? Recém-adultos Então eu prefiro alugar pra uma família Já feita E assim, tudo bem, né? Porque de um lado é ruim Mas do outro a gente entende Porque a galera prefere escolher pela segurança Um cara que tem um emprego fixo Que já tem uma renda E não um bando de moleque Que tá aqui pra estudar Mas é isso Então é sim e não Ao mesmo tempo E bom, gente Uma pergunta muito interessante do Italo Souza Bem direto e reto é Você gosta do Canadá? Italo, eu amo o Canadá Tá sendo uma experiência incrível aqui Desde que a gente chegou A gente teve ajuda do Felipe D'Alto Da Step in Canada Aliás, gente Se você quer vir aqui pro Canadá Quer estudar Fazer um intercâmbio Conversa com esse cara aqui, ó Da Step in Canada E se você quiser Você pode estudar aqui Na mesma escola que eu e o Mike estudou Que é a VGC E se você vir rápido Dá tempo de estudar junto com a gente Porque a gente já tá estudando aqui Então tem essa opção Conversa com Arroba Step in Canada Lá no Instagram Ele é um amigo nosso Ele é a nossa família aqui do Canadá A gente sempre fala com ele Então dá uma conversada Se você quiser Vim aqui pro Canadá Porque eu tenho certeza Que ele vai te ajudar E aqui, gente É só coisa incrível Só experiências incríveis Comidas totalmente diferentes Pessoas totalmente diferentes Toda uma educação Aqui o povo se respeita Aqui o povo cuida de você E... Bom, agora Vamos dar uma andadinha Eu vou respondendo mais perguntas E vou acompanhando vocês Com o meu dia a dia Porque agora, gente Eu preciso ir lá no consulado brasileiro Pegar o meu novo passaporte Né? Porque o meu passaporte Tava vencendo Então eu preciso pegar Um novo passaporte E eu quero que vocês Vão comigo nessa jornada Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem! Ah, gente Antes de eu ir embora Eu queria mostrar pra vocês Uma das salas Aqui da VGC Olha só que doido, galera Essa daqui, gente É uma das salas Business Eu acho que na realidade Essa daqui é a sala Que o Mike Tá estudando Você percebe que a mesa É tudo junto O professor fica ali Ele dá aula Ou com o computador Ou com a lousa Aí a galera Fica toda aqui junto Unida Tirando dúvida Respondendo perguntas Então é todo um ambiente Incrível, galera Bem diferente Das escolas do Brasil Né, gente? Muito doido E olha só que roxo lindo Eu adoro esse roxo O roxo, galera É o símbolo A cor ícone Da VGC Mas bom Vou pegar minhas malas E vambora Bom, galera Eu tinha acabado de sair da VGC E fui ver no celular E o consulado do Brasil Tá fechado, galera Vou ter que pegar o meu passaporte amanhã Mas eu vou ver se eu consigo dar uma passadinha Porque eu quero dar uma passeada aqui por downtown, galera Então eu quero ver se eu consigo dar uma passada lá na BBTV Pra dar uma olhada no Jeff Ver quem tá lá E conhecer um pouquinho do escritório, beleza? Vamos lá Bom, galera Já tô aqui pertinho da BBTV E eu decidi parar nesse local, galera Porque não sei se vocês lembram Mas ano passado Quando a gente veio aqui pra Vancouver Eu e os meninos A gente ficou exatamente nessa casa aqui, galera Que é um AirBnB E a melhor parte desse AirBnB Eu não sei se ele ainda funciona como AirBnB Mas a melhor parte dele É que ele é do lado da BBTV Eu vou mostrar pra vocês Eu sei que eu já mostrei pra vocês Meio que a mesma piada ano passado Mas é o seguinte Se a gente vir Descer aqui a rua É ruim que tem um caminhão na frente Eu ia virar a câmera Mas tem um caminhão na frente E tá um para a visão Mas se eu virar a câmera Olha lá Olha lá Tão vendo, galera? E bom, eu tô indo lá Então eu já volto Olá, pessoas Estamos aqui com o Tair E estamos indo para a BBTV O pessoal já tá ali atrás Vamos, galera Eu estou com a chave E o melhor de tudo que é a BBTV É aqui do lado da casa Que a gente ficou Bem perto Então a gente pode marcar as coisas em cima da hora E sair em cima da hora Que o escritório da Bradman já é ali Olha aí, galera Tá vendo esse negócio vermelho? Isso é o escritório da Bradman TV Bom, galera Eu cheguei aqui na BBTV Só que eu não posso gravar pra vocês A galera trabalhando, né? Mas pelo menos eu posso gravar aqui no estúdio oficial da BBTV Onde ano passado A gente fez uma live stream aqui jogando Fortnite Quem lembra, comenta aí embaixo E bom, deixa eu dar uma mostrada pra vocês Aqui no estúdio, galera Bom, gente Aqui normalmente a pessoa vai ficar ali, né? Pra gravar alguma coisa Pode mudar o fundo Tem luzes de suporte Mais luzes Tem um super computador aqui Pra você mexer Editar Fazer toda a edição Tem edição de som Tem microfone E o melhor de tudo, galera Ali Tem uma cabine de áudio E pera Tem uma pessoa lá dentro Calma aí Deixa eu ligar aqui a luz Ligou Bom, gente, o Jeff tá gravando uma música ali sobre odiar microondas Então... Por que você gosta de microondas? Você sabe que eu gosto de microondas? Por que? Microondas Porque eles levam comida, mano Microondas é o melhor Não, eles levam comida Jeff Sim Nicolás Prega pra você Prega pra mim Um lugar que você sempre queria visitar, mas nunca foi Eu sempre queria ir ao Rio de Janeiro Mas nas últimas duas vezes que eu estive no Brasil Eu não tive a chance de ir Então, talvez a próxima vez Na realidade, eu não sei um lugar que eu visitaria Porque eu quero muito visitar o mundo inteiro Mas se tem um lugar que eu sempre quis ir É Portugal Sempre visitar Portugal 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 Que cidade? Eu sei, eu sou... Obrigado, foi muito útil Mas eu não sei qual cidade Lisboa, Lisboa Provavelmente Lisboa Lisboa é o melhor Então vamos ir a Lisboa Vamos, todos para Lisboa Eu quero ir a Lisboa, você tem que ir a Lisboa Ele vai ir a Lisboa, todos vão ir a Lisboa Vamos ir a Lisboa Bom, galera, agora eu cheguei em casa Depois de um dia em Downtown E agora eu estou aqui com o Mike e com o Thayr Porque continua a saga de perguntas e respostas E agora eu quero fazer uma pergunta e resposta junto com o Mike Que o João Luiz perguntou Qual foi a pior Barra curiosa Barra estranha Coisa que você vivenciou no Canadá E isso é interessante porque o Mike A gente teve uma história recente E que foi bem bizarro Foi bizarra demais, gente Quando a gente estava indo embora para casa Pronto para pegar o metrô É A gente estava lá de boa, né E quando o metrô estava chegando Um cara cai no chão Mas ele não cai no chão normal, não Ele cai no chão de cara Ele cai assim, ó Ele fez exatamente isso aqui, galera De cara no chão E nisso ele estava de óculos escuro, né Ele caiu de cara no chão, galera E o óculos ficou pregado na cara dele E por pouco o cara não cai no trilho do trem A gente não sabe se ele estava sob efeito de alguma coisa Ou se ele desmaiou mesmo Ou sei lá, N motivos Mas ele caiu, sabe E foi bizarro Ficou um tempo lá, né Ele ficou um tempo caído Depois que ele foi levantar E o pior de tudo é que ninguém ajudou ele Só eu e o Febede É, eu tive que sair correndo Para ligar no telefone da ajuda do metrô Para esperar alguém chegar Enquanto isso o Mike ficou lá embaixo E estava meio assim Não, eu tive que pegar ele, pô Eu peguei ele assim Coloquei ele no canto escorado Porque, galera Ele estava muito perto do trilho Sério, estava tipo assim, ó Eu falei, caramba Esse cara vai cair nesse trilho, mano Nossa Foi bizarro Foi intenso E bom, o Pedro Bessas perguntou Em qual cidade de Vancouver vocês moram, né Porque Vancouver é aquela cidade É aquela ilhazinha pequena E em volta é chamado de Grande Vancouver Antes, naquela outra casa maior A gente morava em Coquitlan E agora a gente está morando em Richmond É um bairro que é bastante populado por chineses E é bem legal morar aqui Porque tem bastante coisa de tecnologia Shopping Nota 10 Nota 10 E, gente Francine Moraes perguntou Por que Vancouver? Por que Canadá? E é essa a pergunta que eu quero jogar para vocês Por que Canadá? Não tinha lugar melhor, não? Verdade, né? Por quê? Eu acho que não tinha, não Não tinha lugar melhor mesmo E você, Ther, o que você acha? Ah, fala a verdade, pô A gente sorteou no papel A gente escolheu A gente ficou em todos os países Jogou A, B, C Foi C, de Canadá É, foi C Não, galera, mas Basicamente a gente se mudou para cá Porque a gente queria Além de viver num país Onde a educação é muito importante Muito grande A gente também queria ter uma qualidade de vida, né A gente queria sair de casa Sem ter medo de ser roubado A gente queria sair de casa Sem ter medo de ser julgado E tudo mais E aqui é o melhor lugar Porque já que tem bastante imigrantes Gente dos outros países Todo mundo se respeita Todo mundo quer trabalhar Cuida do outro Quer fazer o seu E o pessoal ajuda bastante o outro Eu só quero adicionar mais uma coisa Esse é o melhor lugar do mundo Esse lugar é perfeito, gente Venha para o Canadá Link na descrição Canadá Fala com a gente aí Venha já Brincadeira, vai lá Bom galera Agora a próxima pergunta É do Kauan Fontes Quantas Nerfs Você tem? Bom Kauan Vamos contar comigo Uma Duas Ué Beleza Três Quatro Eu vou ter que atirar com cada um Cinco Seis Tá sem pira Sete Não sei se isso daqui Considera uma Nerf Mas sete Pra cá Oito Nove Dez Onze Doze Treze E tem mais Nerf Vindo por aí Nos próximos vídeos Mas por enquanto Só treze Beleza Kauan? Mas beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de perguntas e respostas Se vocês quiserem que eu faça mais perguntas E mais respostas Ou que eu faça mais respostas Enfim Bota aí nos comentários Fique ligado no meu Instagram Pra saber quando tem o próximo vídeo Que é ArrobaFerBatista E bom gente Muitas pessoas também me perguntaram Sobre vídeos de jogos E sim Eu vou trazer mais vídeos de games Aqui no canal Então Fica ligado Só fica de olho Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Porque agora gente Spoiler do vídeo de amanhã Viu? Eu vou ter que ficar 24 horas ali Na sala Então Eu preciso começar A me arrumar A arrumar as coisas Beleza? Então Até o próximo vídeo Vai deixando o like Falou Tchau 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 Tchau